E chegou a melhor época do ano para a maioria dos trabalhadores, não é Silvio? Entre novembro e dezembro a gente fica satisfeito, muito satisfeito. A primeira parcela do 13º salário corresponde a metade do valor do benefício e pode ser paga até o dia 30 de novembro. Já a segunda parcela deve ser paga aos trabalhadores até o dia 20 de dezembro. Se paga o 13º com o valor do salário devido na época do pagamento do 13º, porém deve ser incorporado também se o trabalhador recebe hora extra, se o trabalhador recebe adicionais noturnos, gratificações, comissões. O contador também explica quem tem direito. Quem tem direito a 13º são os trabalhadores urbanos, rurais e os domésticos. Quem são os urbanos? São os servidores públicos, aposentados, pensionistas e na sua grande maioria os seletistas, os que tem carteira assinada. A Cláudia é dona de duas lojas de moda infantil, tem oito colaboradores e sabe que para dar tudo certo na hora de pagar o 13º precisa de planejamento. A gente entende que é deles, tem que ter essa reserva especialmente para eles, para que atenda a expectativa. Com o dinheiro na conta, o Silvio já sabe o que fazer. Procuro tentar estabilizar e pagar as contas. Além de agradar os trabalhadores, o benefício do 13º também fomenta a economia, com o aumento de vendas nas lojas, que já estão preparadas para receber os clientes. Que todos aí estejam felizes, recebam seus 13º, paguem o que precisar pagar.